Omara, Omara, Omara Que eu ainda te conto Omara, Omara, Omara Que eu ainda te conto Amara, Amara, Amara Amara, Amara, Amara E eu ainda te conto Amara, Amara, Amara Amara, Amara E eu ainda te conto Amara, Amara, Amara Amara, Amara, Amara E eu ainda te conto Amara, Amara, Amara Amara, Amara Amara, Amara, Amara Amara, Amara E eu ainda te conto Amara, Amara Amara, Amara 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 Obrigado.